Pessoal, tudo bem? Ultimamente nós temos muito problema com roubo e furto de celular, também com aquela situação do Pix, essas transferências eletrônicas, então não só o problema do sequestro com Pix, mas muitos vagabundos tem roubado e furtado celulares para se fazer transferência, enfim, querer usar um aparelho que é seu. Então eu quero aqui hoje falar como nós podemos localizar ou bloquear o aparelho que foi roubado, nós utilizando o localizador. Os dois sistemas mais usados em celulares, sejam eles Androids ou iOS, possuem a função de localização do aparelho via GPS. Para ver onde seu celular está, você deve acessar os seguintes endereços endereços eletrônicos. Para o celular Android, o endereço eletrônico é esse que você está vendo na tela. Para o celular iPhone, é esse endereço eletrônico que você deve acessar. Depois de acessar o site de localização, faça o login com a sua conta Google ou Apple ID, a mesma conta que você usa para poder instalar aplicativos no seu aparelho. Uma vez logado, você pode localizar seu aparelho via GPS, desde que ele ainda esteja ligado. O sistema ainda possibilita que o usuário apague todo o conteúdo do celular. Atenção! Se você for roubado, evite você querer seguir o bandido, seguir o criminoso, que você pode ter problema ou até sofrer alguma violência. De imediato, passe essa informação, ligue o 90 e passe essa informação para a polícia, de onde é que o indivíduo está, porque você vai estar acompanhando via GPS e tenha certeza que esse indivíduo será preso e detido pela polícia. Espero ter ajudado. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.